Olá, o papo de hoje é madeira. Se você precisa fazer um trabalho de acabamento em madeira, em algum móvel, ou preparar uma peça com uma porta, por exemplo, para receber a pintura ou repintura com tinta ou verniz, a lixa madeira Adere é o produto certo para você. Vamos juntos que eu te mostro. A lixa madeira da Adere foi desenvolvida com grãos abrasivos de óxido de alumínio. É indicada para lixamento de qualquer tipo de madeira. Portas, móveis, madeiras para telhado e até mesmo chapas de madeira, como MDF, MDP ou compensado. São sete tamanhos de grãos disponíveis para você escolher. E lembre-se, quanto menor o número da lixa, maior é o tamanho do grão e mais agressiva será a sua aplicação. Dica, se a madeira para lixamento ainda não foi tratada com nenhum emparelhamento, prefira grãos mais grossos e farão esse trabalho com mais agilidade. Se for uma porta ou móvel para pintar, repintar ou envernizar, utilize os grãos médios ou mais finos, dependendo do acabamento que você deseja. Não esqueça de colocar o seu equipamento de proteção individual, o EPI. Aqui, o indicado é usar luvas, óculos e máscara. Agora vamos ver a lixa madeira Adere em ação. Você pode segurar a lixa com a mão ou contar com a ajuda de um suporte rígido ou flexível de acordo com a superfície. Pressione a lixa contra a superfície e faça o lixamento com pressão moderada, preferencialmente no sentido do veio da madeira. Verifique se toda a área está uniforme e pronta para receber a tinta ou verniz. Se a superfície ainda apresentar pequenas ranhuras ou farpas, faça os ajustes usando lixas com grãos mais finos. Pronto! Agora basta continuar o trabalho de pintura ou verniz para deixar sua madeira ainda mais elegante. Um toque amadeirado faz toda a diferença em um ambiente, não é mesmo? Agora que você já conhece mais sobre a lixa madeira Adere, confira toda a nossa linha de abrasivas. Acesse o nosso site e siga a Adere nas redes sociais. Adere. Colou, tá colado.